Olá, tudo bem com você? É um privilégio para mim poder estar aqui com você para a gente estudar junto a lição da Escola Sabatina. Essa semana a lição tem por título O Cristão e o Trabalho. E a gente nesse momento vai poder abrir a nossa Bíblia e ler o verso para memorizar. Está em 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 58 e diz assim Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Que verso poderoso para a gente iniciar o nosso estudo nessa semana. O nosso trabalho não é vão. Deus chamou você para estar no seu trabalho, para que o seu trabalho possa ser uma bênção e você possa levar Jesus para muitas e muitas pessoas. Olhar a lição de sábado, a gente fica uma pergunta na mente. Quem criou o trabalho? De onde vem o trabalho? Quando eu era criança, juvenil, adolescente, eu fazia essa pergunta para minha mãe. Mãe, quem criou o trabalho? Pai, mas quem criou o trabalho? Porque a gente tem que trabalhar, a gente se cansa, trabalha o dia inteiro, vem para casa, no outro dia tem que trabalhar de novo. Pai, mãe, quem criou o trabalho? E ao eu estudar a Bíblia, eu descobri, e a gente nessa semana também vai descobrir, que quem criou o trabalho foi o próprio Deus. Deus, Ele criou o trabalho para que o trabalho possa ser uma bênção para a nossa vida. E foi assim desde o princípio. Deus, quando Ele criou Adão e Eva, Ele deu um trabalho muito especial, para que Adão e Eva cultivassem o jardim, para que Adão colocasse o nome dos bichos, para que Adão pudesse cuidar da criação do nosso Senhor. Então, quem criou o trabalho desde o princípio foi o próprio Deus. E Deus, Ele criou o trabalho para que o trabalho pudesse ser uma bênção na vida de todo ser humano. Olha só, o trabalho é uma bênção na sua vida. O trabalho é uma bênção na minha vida também. Sabe, quando a gente estuda a Bíblia, a gente compreende alguns aspectos importantes. Lá atrás, o povo judeu, os pais, eles passavam o seu ofício, o seu trabalho, aquilo que ele sabia fazer de melhor para o seu filho. E foi assim com Jesus. José, Ele era um carpinteiro, um bom carpinteiro. Então, Jesus, quando Ele era criança, adolescente, o seu pai José começa a ensinar a Jesus o ofício da carpintaria. A lição diz que Jesus, Ele era um carpinteiro honesto, e era um carpinteiro, um artesão muito habilidoso. Olha que bênção! Jesus, Ele era um carpinteiro. O seu pai ensinou todos os aspectos da carpintaria, ensinou a profissão da carpintaria. E aqui a lição diz que Jesus, Ele, como era um carpinteiro habilidoso, fornecia móveis, utensílios agrícolas, e necessários para a época, para toda ali a sua região. Olha que bênção esse aspecto do trabalho. Então, Jesus, Ele era um carpinteiro, Ele aprendeu a profissão do seu pai, e assim, dia após dia, Jesus era uma bênção para a comunidade. Olha só que especial! Deus te chama para que você, no seu trabalho, possa ser uma bênção, para que você possa mostrar o seu amor, a sua graça, e que você possa ser uma bênção lá no seu trabalho. Que, durante essa semana, você possa refletir a respeito do seu trabalho, porque Ele é uma bênção, uma dádiva de Deus, para mim e para você também. Vamos orar? Bom Deus, a gente já te agradece, Senhor, pelo nosso trabalho, porque o nosso trabalho é uma bênção. Foi o Senhor que criou o trabalho. José passou o seu ofício para Jesus, e a gente, ao estudar a Bíblia, a gente compreende que Jesus foi uma bênção, também no seu trabalho. Que a gente, no nosso trabalho, possa ser uma bênção. Mostrar o teu amor e a tua graça, para aquelas pessoas que estão do nosso lado. Permanece conosco nessa semana. É o que oramos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.